Ei, menina bonita que mexe comigo com meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista, vai até o chão Ei, menina bonita que mexe comigo com meu coração Ei, garota trevida, dançando na pista, vai até o chão E vem descendo assim, vem esfregando assim, fica comigo ai ai E vem descendo assim, vem rebolando assim, na saúde ai ai E vem descendo assim, vem esfregando assim, fica comigo ai ai E vem descendo assim, vem rebolando assim, na saúde ai ai Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Ei, menina bonita, que mexe comigo, com meu coração Ei, garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão Ei, menina bonita, que mexe comigo, com meu coração Ei, garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão E vem dançando assim, vem esfregando assim, fica comigo ai ai E vem dançando assim, vem esfregando assim, na saúde ai ai E vem dançando assim, vem esfregando assim, fica comigo ai ai E vem dançando assim, vem rebolando assim, na saúde ai ai Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Ei, menina bonita, levada Ei, garota bandida, safada Ei Ei, menina bonita, safada man barulando assim, vem Workshop, eu moro na學 E vem dançando assim, vem Se inscreva no canal Meu bem, eu não consigo viver sem teu amor Meu bem, eu não minto viver sem teu calor É pura magia, meu amor por ti, muita sedução Meu coração me diz yeah, yeah Oh meu bem, me diz yeah, yeah Meu amor me fala yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Esse amor que me leva ao céu Deixa eu provar o teu pulo mel Eu te amo e vou te falar Que eu sempre te amarei Que eu sempre te amarei Que eu sempre te amarei Meu bem, eu não consigo viver sem teu amor Meu bem, eu não minto viver sem teu calor É pura magia, meu amor por ti, muita sedução Meu coração me diz yeah, yeah Oh meu bem, me diz yeah, yeah Meu amor me fala yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Esse amor que me leva ao céu Deixa eu provar o teu pulo mel Eu te amo e vou te falar Que eu sempre te amarei E que eu sempre te amarei E que eu sempre te amarei Que eu sempre te amarei Yeah, yeah Oh meu bem, me diz yeah, yeah Meu amor me fala yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Esse amor que me leva ao céu Deixa eu provar o teu pulo mel Eu te amo e vou te falar Que eu sempre te amarei E que eu sempre te amarei E que eu sempre te amarei I que eu sempre te amarei E que eu sempre te amarei Música Meu amor, me telefone, como é que é, vai? Eu só penso em você, eu preciso tanto, tanto Em seus braços me aquecer Oh, vem, eu te amo Estou pensando em ti Estou pensando em ti Quando alguém fala em seu nome Dá saudade de você Surgem muitos pensamentos Eu me ponho a dizer Oh, vem, eu te amo Estou pensando em ti Como posso viver se quem ama eu não vejo mais E guardo no peito o mar de emoções Telefone, pois eu te amo, me faz feliz Eu já aprendi Chega de ilusões Juro você Estou pensando em ti Estou pensando em ti Com mim Com mim Telefone Estou pensando em ti Como posso viver se quem ama eu não vejo mais E guardo no peito o mar de emoções E guardo no peito o mar de emoções Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no pozão A longa som traz o uísque e uma cerveja bem gelada E hoje o clima aqui tá bom Hoje eu tô de boa moça e quero curtir com a mulherada Vou cair no pozão A longa som traz o uísque e uma cerveja bem gelada E hoje o clima aqui tá bom Quantas piriguetes, quantas patrocinhas Hoje eu vou me divertir A festa é boa, já tô no clima Eu vou voltar pra sacudir Quantas piriguetes, quantas patrocinhas Hoje eu vou me divertir A festa é boa, já tô no clima Eu vou voltar pra sacudir Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra Rebolando até o chão Vou balançando o pozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra Rebolando até em cima Vou balançando a bondinha Quebra aqui, quebra, quebra, quebra Rebolando até o chão Vou balançando o pozão Quebra aqui, quebra, quebra, quebra Rebolando até em cima Vou balançando a bondinha Hoje eu tô de boa moça E quero curtir com a mulherada Eu vou cair no forrozão Alô, garçom Traz um uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o clima aqui tá bom Hoje eu tô de boa moça E quero curtir com a mulherada Eu vou cair no forrozão Alô, garçom Traz um uísque e uma cerveja bem gelada E hoje o clima aqui tá bom Quantas piriguetes, quantas patrocinhas Hoje eu vou me divertir A festa é boa, já tô no clima Eu vou voltar pra sacudir Quantas piriguetes, quantas patrocinhas Hoje eu vou me divertir A festa é boa, já tô no clima Eu vou voltar pra sacudir Quebra aqui, quebra, quebra, quebra Rebolando até o chão Vou balançando o pozão Quebra aqui, quebra, quebra, quebra Rebolando até em cima Vou balançando a bondinha Quebra aqui, quebra, quebra, quebra Rebolando até o chão Vão balançando o pozão Quebra aqui, quebra, quebra Quebra a renda em cima até em cima Vou balançando a budinha Pinti que luxo legal Eu abri o tampão do carro No posto de gasolina e calibrei o som Pra galera dançar Os gravos tão pulando, macho touro de rodeio E eu com certeza tô no meio E a mulherada chegou Dançando pancadão Com a mão na cinturinha Descendo até o chão Vindo no meio doidão Tomando uma gelada De queixo caído Com o remolado da mulherada Olha que eu, eu tô piradinho O remolado dela dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu tô piradinho Quando ela mexe e vem dançando de latinho Olha que eu, eu tô piradinho O remolado dela dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu tô piradinho Quando ela mexe e vem dançando de latinho Se você gosta de forró, então toma Eu abri o tampão do carro, no posto de gasolina e calinhei o som A galera dança, os graus tão pulando, mas o touro de rodei E eu com certeza tô no meio Minha mulherada chegou, dançando pancadão Com a mão na cinturinha, descendo até o chão E eu no meio doidão, tomando a gelada De queixo caído, com o rebolado da mulherada Olha que eu, eu tô piradinho, rebolando dela, dança só mais um do fio Olha que eu, eu tô piradinho, quando ela mexe e vem dançando de ladinho Olha que eu, eu tô piradinho, rebolando dela, dança só mais um do fio Olha que eu, eu tô piradinho, quando ela mexe e vem dançando de ladinho Música E aí moleque, um batendo de carrão É caindo a cada por ostentação Chega na balada com a mina do lado Usando a barreta, lando e roguirado As garotadas sem tomando risco do bom Foi voz das covinhas, é irado seu som Ele é conhecido o mano da quebrada Moleque, atitude, é o doido, é o carro E ele chega chegando no envolto moral E a galera paga pau e de Rolex no pulso Cheio de ouro na mão Foi voz das covinhas, é o rozeiro a ostentação E ele chega chegando no envolto moral E a galera paga pau e de Rolex no pulso Cheio de ouro na mão Foi voz das covinhas, é o rozeiro a ostentação Aí moleque, um batendo de carrão Foi caindo a cada por ostentação Chega na balada com a mina do lado Usando a barreta, lando e roguirado As garotadas sem tomando risco do bom Foi voz das covinhas, é irado seu som Ele é conhecido o mano da quebrada Moleque, atitude, é o doido, é o carro E ele chega chegando no envolto moral Porque o moleque pode E a galera paga pau e de Rolex no pulso Cheio de ouro na mão Porque o moleque pode É porro, ver a ostentação E ele chega chegando no envolto moral Porque o moleque pode E a galera paga pau e de Rolex no pulso Cheio de ouro na mão Porque o moleque pode É porro, ver a ostentação E ele chega chegando no envolto moral Porque o moleque pode E a galera paga pau e de Rolex no pulso Cheio de ouro na mão Porque o moleque pode É porro, ver a ostentação É porro, ver a ostentação Tem uma picada que ela é toda turpinada Quando ligo o som chega e estremece o chão Lendo na cidade, fugindo o dia inteiro O som automotivo, ela é a sensação Tem uma picada que ela é toda turpinada Quando ligo o som chega e estremece o chão Lendo na cidade, fugindo o dia inteiro O som automotivo, ela é a sensação Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picada e não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picada e não para de tocar Balança, pirigate, pode balançar Balança, pirigate, pode balançar Balança, pirigate, pode balançar Teu corpo suado, eu quero molhar Remexe, pirigate, pode remexer Remexe, pirigate, pode remexer Remexe, pirigate, pode remexer O teu corpo suado, eu quero dançar com você Eu tenho uma picada que ela é toda turpinada Quando ligo o som chega e estremece o chão Lendo na cidade, fugindo o dia inteiro O som automotivo, ela é a sensação Eu tenho uma picada que ela é toda turpinada Quando ligo o som chega e estremece o chão Lendo na cidade, fugindo o dia inteiro O som automotivo, ela é a sensação Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Balança, pirigate, pode balançar Balança, pirigate, pode balançar Balança, pirigate, pode balançar Teu corpo suado, eu quero molhar Remexe, pirigate, pode remexer Remexe, pirigate, pode remexer Remexe, pirigate, pode remexer No teu corpo suar, quero dançar com você